E aí pessoal que adora games e hoje gente vamos gravar um vídeo sobrevivendo a Minecraft parte 2 É, então vamos, eu acabei de entrar aqui no meu mundo, diz que esse mundo é louco Eu acabei de, tipo assim, diz que esse mundo aqui tem Helen Brine e o Leaky e muitas cores por aí E acontecem muitas coisas estranhas Vamos começar Vamos lá Então tá, eu, eu acabei de entrar nisso aqui, disse que tem muitas coisas estranhas E, o que que é aquilo dali? Gente, o que que é aquilo dali? O que que é aquilo dali, gente? Alguém me diz, o que que é aquilo dali? O que que é aquilo dali? Mano, alguém diz nos comentários, quem, o que que é aquilo dali? Olha, eu tô com muito medo, ouviu? E, eu acho que eu tô com muito medo de ir naquela casa, deve tá alguma coisa Ah, então se inscreve no meu canal, dá um like e compartilhe E também, deixa algumas coisas nos comentários Ah, e eu vou fazer um comentário Ah, e eu vou fazer um desafio pra vocês Olha Eu vou, que eu matar esse porquinho Que eu matar esse porquinho Até que eu dizer já Se inscreva no canal, dá um like E manda algum comentário Um, dois, três e começa Matei Quem deixou o like e compartilhou no meu canal Se inscreve no meu canal Dê um like Ahn E manda algum comentário Vamos Então você conseguiu Escreve nos comentários que você conseguiu Então Bora ver o que que é aquilo dali Eu tô com medo de ir lá Mas vamos lá ver Parece que é Uma casa Uma casa O que que tem nessa casa? O que que tem nessa casa? Bora ver Hum, tem bolo Será que esse bolo é morto suado? Será que esse bolo é morto suado por alguma bruxa? Eu só sei que eu tô com medo Eu vou olhar o que que tem aqui Uou Tem ovo de creeper Eu acho que ela é do mal E tem E tem Tem que ter Junto com a espada Eu vou pegar essas coisas Ela deve vir pra cá Qualquer minuto Então tá Eu vou pegar Umas Duas Ou Quatro Maçãs douradas E eu vou pegar Algumas comidas Que eu tiver com fome Tipo pão Ótimo Eu acho que ela já deve tá vindo Nós precisa Eu preciso fazer alguma coisa Então tá A bruxa deve tá por aqui Então tá Nós vamos ter que Vamos ver o que que tem por aqui Tá gente Vamos lá Nós tem que sobreviver Uma noite aqui Que a gente sobreviver Uma noite Eu ganho a partida Tem um esqueleto ali Aaaaaaah Morre Morreu Tá com fome Agora sim Vamos continuar Vamos ir por aqui Vamos lá gente Eu tô Eu tô Eu vou pedir pra tomar casa Eu não Vim aqui Que eu morreu fracasso Que que eu disse Então vamos lá Vamos continuar Tem umas ovelhas E uma galinha ali Vamos pulaaar Eu consegui Eu acho que eu consegui Eu andei em círculos Não acredito nisso Eu andei em círculos Eu andei em círculos Ah mãe Será que eu posso minerar Aqui eu vou minerar Aqui tem uma casa De uma bruxa Né gente Então Eu vou fazer Minha casa aqui Ah Eu vi lá na casa da bruxa Lá tem porta Será que eu posso pegar E botar aqui pra mim Vamos ver Vamos lá Vamos Quebramos Agora pega Mais pedra Vamos botar isso aqui Então tá gente Vamos ir rápido Na casa da bruxa Antes que ela Veja o que que eu queria Eu vou Eu vou Também pegar Essa coisa aqui Olha eu já vou montando Isso aqui pra mim Isso aqui pra mim Ó Agora eu vou Eu vou pegar Isso aqui Algumas coisas Pra sobreviver Visão noturna Aqui que ela tem Poçãs Deixa eu ver Visão noturna Acertei o nome Então tá Deixa eu ver O que que eu pego Agora Torchas Isso Pra iluminar Minha casa Agora Gente Eu vou roubar Uma cama Tá Eu acho que Eu nem vou perceber Mas eu acho que Eu não vou perceber Meu Deus do céu Tá Eu botei Essa pedra aqui Sem querer Desmonta Ela sem ela Ela sem ela Não pode saber Então tá Então tá Vamos botar Uma barra de trabalho Aqui Vamos botar aqui Pronto Botemos isso Agora eu só vou Botar a fornária Ótimo Agora eu vou Guardar a picareta Uma chá Duma pá Agora só falta Pegar esse aqui E botar esse aqui Pra iluminar Minha casa Já tá ficando De noite Depois eu vou Ter que sair Pra eu Eu vou Ficar Eu conseguir Sobreviver Uma noite Então tá Eu tô Aqui perto Da casa Da bruxa Eu vou Pegar alguma coisa Da casa Da bruxa Quando ela Ela não tá Aqui Vamos lá Pega aqui Tô com tanta fome Eu quero comer Esse bolo Não Ela pode estar Amaldiçoado Melhor não comer Vai lá Para a minha casa É mesmo Melhor tirar Essas tochas Aqui Então Ela vai perceber O que Porque tem Tocha Aqui Ó Eu vou Fechar Essa parte Aqui Pra não Perceber Que Alguém Tá morando Aqui Vamos Pega Essa tocha Bem aqui Agora Agora Eu coloco Aqui Coloca 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 Ah não Acabou o bloco Ih Vou logo Não Isso é minha Pacareta Será que Dá pra quebrar Alguma aqui Eu vou Quebrar Esse bloco Pronto Ótimo Vamos comer O meu pão Ótimo Agora Vamos Guardar Minha Picareta Essas Coisas Aqui Que eu Tava Pra não Perder Sobreviver Então já Agora sim É pra sobrevivência Então tá gente É sobrevivência Eu não posso Eu não posso Ficar Com essas Armaduras Agora Vou botar Aqui É sobrevivência Bota Aqui Nem maçã Dourada Eu só devo Ficar Com essas Coisas Aqui Não quero perder Sai daqui Sai daqui Pronto Matei a aranha Ótimo Ufa Anão Anão Eu não posso Perder Eu não posso Perder Droga Gente Eu perdi Eu não consigo Sobre Quando eu saio Aqui Eu quero sair Daqui Ai Meu Deus do céu Eu não quero Não pegar minhas Coisas Mais Ai Gente Eu vou Ficar Aqui E dormir Então tá gente Vamos ver O que Tem por aí Será que o esqueleto Morreu Eu acho Que ele morreu Então vou pegar Lá minhas Coisas Quando ele não Ninguém tá aqui Vamos lá Pegar aqui Vamos lá Pegar Essas Osses Aqui dele Ele Matou Ou não Eu acho que ele Tá vivo Ainda Então tá gente Eu vou fechar Eu vou fechar a porta Eu acho Que a bruxa Pode chegar A qualquer minuto Gente O vídeo vai Acabando por aqui Olha Eu vou fazer A parte 3 Tá A parte 3 Eu vou olhar De novo Aquela casa Daquela bruxa Que ela tiver lá Eu vou matar ela Com as coisas Que eu roubei Da casa dela Então Ainda bem que eu roubei Dela Porque ela podia Me matar Com as coisas Dela Então tá gente E vai acabando o vídeo Se inscreve no meu canal Manda um like E compartilhe Vamos lá Falou